Pronto, agora começou Opa Pera aí Tô me ajeitando aqui num lugar que Pega a internet boa Deixa eu reiniciar aqui pra ver se fez algo Deixa eu botar só pra carregar Entrando no jogo Acho que vai dar ruim Ligar o chat aqui pra enquanto Entrei no jogo Opa Pera aí Bota aí como espectador Opa Pera aí Bota aí como espectador Pera aí Jesus, você vai tomar uma bosta, filho Brinca Não é porque eu vou Eu vou colocar aqui Mas eu vou dar uma bosta mesmo Vou compartilhar pra você O link Fácil Cadê você? Fácil Já chega dando like, doidão Se inscreva no canal E se inscreva no canal Opa É nessa vibe Que nós começa a live Opa 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 Vitor 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 Hugo Eu não sei se a live é Cendeleu não Cita 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 Tem quantas pessoas na sala aí? Tem quantas pessoas? Quantas pessoas estão na sala que você perguntou? É Dezessete Beijo Nubia Mayara Beijo pra você Como é que tá a transmissão? Tá boa? Lá não tá caindo não, né? Lá não tá caindo não, né? Tchau 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 Deixa eu ir lá, que doidão Deixa eu ir lá, que doidão Deixa eu ir lá, que se inscreva no canal E... Se inscreva no canal logo Se inscreva no canal, eu bati a meta de 130 discos hoje Bora, bora, bora Opa E volta quando começar A partida Ou antes Beleza, vou perguntar aqui Algum de vocês estão escutando o Tinga Na live? Comenta aí, gente Vocês estão escutando o Tinga aqui O cara que eu tô na call aqui com ele Vocês estão escutando ele? Opa E voltamos quando tiver A sala começar A sala começar E aí 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 Bota um de um squad, bota um de um squad e um do outro squad Bota um de um squad, bota um de um squad E aí E aí E aí E aí Tá, eu vou ter um bom vídeo aqui, legal. Eu acho que eu vou ter um vídeo aqui, eu vou ter um vídeo. Vai começar? Open, vai começar, open. Hashtag Crazy Dogs, open. Go safe. Hashtag Crazy Dogs, open. O que? O que? Meu parceiro. Vai ser insanidade, normal, ninguém vai entender nada, vai ser bala subindo, bala descendo, bala no pé, bala na cabeça. 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 Fazer a bala... Nota como vai fazer a live. Vai tomar bala no coquim. Quem será que? Quem vai vencer essa... E vamos lá, reino. Primeira sala do grupo B da Y, cadê? Pode começar. E eu vou desligar o chat Bora família Opa Desligar aqui o negócio Você tava usando outros É, eu tô usando dois Então os cara dele tá me escutando Tô aqui, travadinho, travadão Eu ainda não me ensinar as guildas Pra ver as guildas aqui, por causa que eu tô vendo aqui A tabela deles, então E Orcanda, peraí FX, deve ser qual? Ah, por isso que eu não tô conseguindo ver os caras H4 Depois vou ver se dá pra botar no Ultra Mas acho que não vai dar não Opa Já deixa like Já deixa like na live Oc, MC Deve ser Nossa, mano CK KBS Dogs K4 Vai ter 30 em algum lugar aí Oc, oc, fx 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 caindo em Kato Lixo H4 Yorcanda Chipard Mek Em Clock Safe Em Bima Nossa, vai ser muito ruim de loot Eles vão sair com pouco loot Da vida aí Ah, Safe Vai sair com pouco loot Que eles caírem em Bima Pra um squad é ruim Nt Em Pek LB Em Pochnock Dogs Indo pra Centosa KBS Em Factory SK Em Masa Electric Eu me ensino pra Indo pra Rinan Village E oc Em mil Então Treta de início Não vai ter Não haverá treta De início Só se tiver Os caras Da Rio Aqui Só se É Só se os caras Da Saguato Saguato H4 Tem um cara Da FX Lá em Busley Ixi Você parou Do squad FX Estão lá Em Observatório Então pode ter H4 E FX Tretando no começo Que eu vou ver aqui Se a Orcanda Vai pra lá Parece que Não Parece que Mac tá Tretando Ou alguém Derrubou ele Eu acho que não Eu tô com Um canguinho Eita O Residente Cai sim O JP Já voltou Wenzel Bora ver Leandro Deve ter Memo Opa Já distribu Dano Já distribu Dano Porque só Tirou Memo Opa JP Já ficou Com 15 De HP Olha Opa Residente Vai Pra cima Vai Não Opa Index Já foi Eliminado Já Deitou Outro Opa O Enzo Já foi Deitado Também Só falta Um Só falta O Leandro 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 Corre 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 Eu acho que não vai te descapar Opa Leandro A chupeta E prova E provavelmente vai ser eliminado Opa Opa Não acharam Leandro De boa De boa A Fx Mas pode dar de cara com a Orcanda Opa 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 Tem a safe A safe pode trombar Com a Fx Se a Fx for lá pra A safe Lá pra arrangar Ele pode tritar NT LB Lá em Pochinoque ainda Por enquanto Nenhuma treta ainda SK SK Ele já está Um morro O Dogo está indo para a Copa MT Quad 9, opa Opa, opa Olha o capa Já foi eliminado um Qual squad está tentando com eles? Qual squad? Deixa eu ver aqui Squad da LB Já tem um a menos Já estão em desvantagem O pai delas vai tirar A CBS está indo pegar a moça E por enquanto Nenhum ag dele é mais completo Nenhum squad é mais completo Sobrou um ainda Do Da 4i Ah, meu Deus H4 Mas a Zé, ele tem que comer ainda, né mãe? Yortanda F2 F2 Não vai tirar para a Yortanda Yortanda está longe Casa L De Bimazaki No clube de Bimazaki Opa Parece que a OC vai dar de cara com Deixa eu lembrar Qual squad está na casa Deixa eu lembrar Qual é? Mec Mec pode dar de cara Qual você? Squad 12 E squad E squad 4 Bora ver Opa Bora ver se eles Bora ver Bora ver se eles vão dar de cara, né? Não Eles Eles estão voltando Eles estão indo para Aquela casa de Que vai para a mil Que tem a Tireza que vai para a mil LB Está se escondendo Por causa que Os caras estão morro E o Biel já está de AW Opa E Yortanda Vai pegar safe Tudo mundo separado Parece que vai ter três Eu tô lá pro final do jogo mesmo Pode tentar com os caras da O.C Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite E Orcanda Tocando parece que não foi A safe Tá na casa L NT Em pack LB em carta à toa Pegando safe Tog Indo pegar safe ABS Tá em pack também Opa SK tá indo Eu vi o drop Será que eu vou recuar? Hum Três squad Em pack Bora ver MC Mogão Aulas Será que ele dá aulas? Tá aqui na safe Tem três squads na pack Na KBS Deixa eu lembrar Quanto que tá A NT Tentando que squad Da orcanda Parece que eles vão começar Será que vai ter a primeira treta do jogo? Primeira treta não Que já teve uma Mas Squad Fica completamente aniquilado Será que vai acontecer? LB tá tretando Vai ver o pai delas O pai delas Tô correndo Tô correndo Já caiu Marcial Derrubou um Já foi derrubado Sobrou só um Será que vai mitar? Não Deu Dogs Squad Completamente eliminado Volta pro Lobby Dogs Vamos tomar Chazinha Chazinha O cafezinho também Tomar seus cafezinha Aí ó Esperar a próxima partida Que vocês foram Aniquilados Pela LB KBS Tem que pegar safe SK Tem que pegar safe também MC Nossa Jesus Agora o drone Foi traidor H4 Leandro Só segurando King Já levou muita bala E orcanda Baco King Meliodas Ban O band Band Dinanatos Não tá Esses caras Da orcanda São Jesus Gente Vamos Puxar aquela água Lá do banheiro Vai puxar a água Do banheiro Espera Eu vou quando já avistou No squad Já deu dano de crossbow 40 Desdano 40 Opa Ih Tomou dano O king Sacou a fogueirinha O baque já caiu Tá tomando as costas Já foi eliminado Só sobrou o king Opa Vai ver o king Vai ser amassado Grangodão H4 H4 Opa Mac Safe Você só tá avistando Não tem gente NT Vai tomar bala Vai Já ficou miado E morreu Ó Seja Já matou Um da NT MC Opa KBS Bora ver a treta Do KBS Caiu o passivo O bitinha Não vai sobreviver Então KBS Eliminada Mais um squad SK MC Tá na safe Tá um pouco perto Ó Você vai pegar safe Já avistou mais um squad 150 Deu 150 Não deu tiro de P40 Tem cara do lado Já tomou do lado Megatron Já foi dois derrubados Quase dá o C Olha o lança Olha o lança Bora ver quem vai ganhar Ó C tá Jogando bem por enquanto SK Tá tentando Tá tentando Bora ver com o cara lá em cima Já foi dois derrubados Já foi dois derrubados Já foram três Na verdade SK Tá tomando dano da safe A safe dá muito dano Eliminou quase todos da SC Tomou tiro de P40 Tomou tiro do lado E agora Estar cercado Manito Tomou tiro Vai se sobreviver Não sobreviveu E foi eliminado LB Tá passando Tomou muito dano Cara da Mech Já foi quase tudo eliminado Só sobreviveu dois Só tava em pé dois Tomou tiro do lado Simo Will Ó o C Trateletano A lanja Será que tá sem kit Pra não rilar Bora ver o cara da MC Levou bala Opa Parece que o magão Vai ter que ficar pra trás Porque a safe tá vindo Bora ver Bora ver os caras da OC Fazendo muito aqui Já fizeram 9 Já foi mais um Cafetão Já matou 6 Ó na sua frente Tomou de todos LB Ó sim Foi Estrucidada LB chegando Foi caído Descobrou Dois squad Olha o lança Moço Davi dando aquela Barra de lança Que você respeita E fez Eliminou um squad Inteiro Opa Ó mais um lança De novo 49 Deu pouco dano Agora tá só de AK Levou Só subiu os cobra Os cobra Booyana 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 Dois squad Da MC O Davi jogou muito Aquela bala de lança Gente Tem que Olha Lança Moço Fez Matou um squad Opa Agora tirar a print Tirar até aqui Opa Pronto Vou voltar aqui Opa Que da puta Credo Eita Pariu Agora Fica com a musiquinha Nossa A música sai Que droga Tá travando Jesus Tá reiniciando Free Fire Entendi Foi nada Chama de novo Arroba Crazy Dogs Opa Deixa eu fazer Meu Deus do céu Deu bom Chama de novo Ah não Já tô na sala Eu tenho que botar Uma música Mas essa merda Aqui Ó Vai dar bug Vai dar um bug De novo Tô na sala Tô na sala Agora deu um bug Eu fui entrar no aplicativo Ele nunca fez Eu entro na sala de boa Ele não reiniciou Para fora Agora tá reiniciando É Marcar que não vou precisar Que chama de boa A sala É É Porque é só Ela entrar de novo É Bog Espera aí Vou ficar Nela aqui Olha aí Tá vendo Olha aí Tchau 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 Uhum. Opa! Opa! Deixa o like! Se inscreva no canal! Ative as notificações! Semana que vem tem mais camp! Opa! E também eu posto o vídeo aí Eu vou começar a postar vídeo aí de eu jogando Opa! 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 E também eu posto o vídeo aí Eu vou começar a postar vídeo aí Quanto mais eu falo, vocês não acreditam Ok? Opa! Foi o Squad Foi o Squad MC que deu boiar Quem falou que deu a de lança? Acho que foi o Magão Foi o Gabriel Foi o Gabriel Que deu a baia de lança Que matou os quartos assim Mito demais! E bora esperar a sala começar Bora esperar a sala começar Bora ver aqui se tem alguma coisa Um minuto Um minuto Um minuto Opa! Um minuto Opa! E vamos começar agora Começa! Opa! Começou! Opa! 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 Vai Golbi Golbi Opa! Mais emocionante Ei, cara, vou tentar aqui Começa! Opa! Começou! Opa! Deixa o like Deixa o like Deixa o like Quem não deixar like A guilda Irá perder no começo Opa! Então deixa o like aí Então deixa o like Não quer ver só a guilda no começo não, né? Senão aquele Opa! Ó! A guilda que fez o Buya foi da Konoas Konoas? Guilda Konoa Fez o Buya Opa! Strong Kill SK King Shot Que bem lixo Bora ver Opa! Quero deixar like E o like Beleza A primeira A primeira Qual o nome dela? Da Fx Fx ainda não pulou H4 também não pulou Yorkanda também ainda não pulou Meca ainda não pulou Safe ainda não pulou Nt Ninguém pulou ainda Só das Dog Tô entrando ainda Ó C Caiu perto da ilha E Dog Caiu em Fx Vim te matar Vim te matar? Sério? Vim te matar? 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 Opa! Donut Ponic É... H4 é Donut Pack Donut Pack Opa! Eu da... Square de 3 É... Yorkanda Eu sei Eu tô ligado Ah, safe com a Yorkanda Será que vai dar treta? Não Acho que é Mek Mek, Yorkanda Mek, Mek H... H4 Não, é H4 E Nt Safe N... Deixa eu ver... É, Nt, safe E caiu, mas eu esqueci de ligar Opa, quase Opa, mano Já tá atirando A gente tá... Bora ver se vai sair treta aí de começo Opa, mano Bora ver, bora ver Safe, safe Opa, mano Fica lá embaixo Será que vão sair correndo? Yorkanda Tretando também Opa, Bach já levou muito dano O cara tá de 12 velho, tá vindo atrás King King já foi... Derrubado Já vai ser finalizado o King Thiago já caiu, vai ser finalizado Biel também já foi... Já mataram o Biel Tá levantando o King, o Meliodas O Ban Tá na visão Só sobrou O... L7 Só sobrou o L7 Amassou a Mec Opa, bora ver se esse L7 não fugiu Já era Claro que vai Não tem nenhum poder de ficar aí Opa, o cara da 6 já... Já caiu, já caiu um Já caiu dois Eu acho que é o squad da NT que tá indo É o squad da NT Opa, bora ver o Dudu O Biel Bora ver o Biel O squad da Safe Tem um na... Tem um na Casa Branca Squad 5 Squad 6 Tretano LB Sports tá trocando também LB Sports tá trocando com quem? Trocando com quem? Trocando com quem? É KBS 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 Já deu dano Está de Amp Já derrubou o Bitinho Não conseguiu derrubar Não conseguiu derrubar N Só sobrou 1 da Safe Opa, Safe completamente quase eliminada LGB já foi 1 deitado e vai ser finalizado Tá mesmo Um cara, velho Tá miradinho, ó, outro ali miradinho Opa, olha A crossbow Opa, já levou Vai morrer pra crossbow Morreu pra crossbow Opa Jogou muito, bora ver que O marcial que matou De crossbow Só sobrou A crossbow veio pra apelar mesmo Veio pra apelar Além de ter uma guarda pistola Ela tem dano de explosão e dano de veneno ainda Se o cara não tiver kit Já era O cara, ele não tinha kit O cara O cara, ele já deu tchau, bye bye NT já matou E squad da safe voltou pro lobby Volta pro lobby safe Volta pro lobby Que lugar Eliminado NT eliminou squad da safe todinha Safe foi eliminada Aniquilada pela NT LB Dogs Tá de boa KBS Tá indo lá pra baixo SK Tá de boa também MC Conoas MC Conoas Então o nome deles é MC Conoas Opa Esse cara da KBS Tá indo Sentindo Brasil É isso Brasília É isso Os cara da OC Tão em cross Os cruéis Os cruéis Então OC É os cruéis Opa Os cara da SK Tão tretando com alguém Acho que é a Yorcanda Confira pra mim se é a Yorcanda E já tá miado Meliodas tá miado Meliodas vai atirar King tá longe Squad separado Já distribuiu dano O Bac Meliodas Tacou gel na frente Tacou duas granadas Não foi de efeito Agora sim Tacou uma granada Uma granada atrás O Bac Quase que caiu Ficou com 36 de vida Já perdeu o capa Meliodas Meliodas caiu O Bac foi finalizado Meliodas Mas olha que chega lá O B4 Bora ver o B4 Opa 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 Parece E da E da SK Também sobrou dois Vai passar correndo No aberto Olha o K Opa Megatron acessou um capa Que eu dar aqui Se fosse eu Esse cara aí Nem bota a cara mais Duvido que ele bota a cara Eu duvido Megatron Não tá aí Mirado Eu também não entendi nada Depende o King Já Depende o King Já tava eliminado Eu não entendi Que aconteceu Deve que até agora Deve que esse cara Tá tomando um Dorio Agora Tá tomando aqueles remédios Dorio Por causa que esse capa Depois desse capa Eu vou estar O Megatron Eliminou Três E Orkanda Eliminado Squad da Orkanda Eliminado Megatron Megatron Jogou muito Squad da Escaro Jogou muito Matou Squad da Orkanda Sem dó Nem piedade Aqui não Vem mexer com meu squad Aqui não Meu parceiro Bora ver Bora ver Se vai ter Trinta em outro lugar Brasília Conorra Eles são Conorra Tá alguém Tá alguém passando Opa Ai meu capa Gabriel Que capa Você deu agora Gabriel Esse cara Do carro Não entendeu Foi nada Meu parceiro Eu telei bem Na hora que ele deu O capa No cara Do carro E foi eliminado Deixa eu lembrar Qual squad Que foi eliminado Aqui Squad da Mech Foi eliminado Pior squad Da Mech Foi eliminado Pelo Pelo Orkanda Foi três eliminado E eles ainda Ficaram na frente Da Orkanda Na posição Que incrível Isso Tem três squad Em Brasília Não é quatro A LB A NT Quer ver A Conorra Bora ver Bora ver se a Conorra Vai dar Squad 8 É o squad Da OC Squad Da OC Tem Alan Alan não Cafetão Cafetão também não Anabelle Opa Eita Tentou subir Capo dia W Opa Opa KBS Tá tretando Pelas costas Olha o capo Não vem Apobado Não Vem Apobado Não Vem Tranquilo Volta com dor de cabeça Pra casa É esse daí Vai ter que tomar Doril Até a Jaqueco sumiu Provavelmente Ele vai ser o novo Novo homem de comerciais Pra fazer doril Aqui Já viu Que vocês Adição Olha o cara Ai A ver Matou os quests da top Uh Matou os quests da top Já tá um burro Na por trás Olha a dungeon Moço Vai ser limitada pra dungeon Será que vai ser limitada pra dungeon Não Não foi Não foi Dessa vez Queria ver um cara Ser limitada pra dungeon E a segunda Graçado LB Matou os quests Da OC Foi parar Da OC Eita Como é isso Eita Deu uma volta no mapa Mas pode dar de cara Acho que é com a Cadê É a LB Se eu não me engano Isso Com a L Ixi LB NT H4 E a treta final Vai ser em Brasília A treta final Vai ser em Brasília Três guildas Fx Vai pegar mesmo Só o Biel que tá longe Vai residente Atira residente Vai esperar Vai esperar Tá no mar Agora atira Agora Agora não tem jeito Agora não tem jeito E tomou capa Tomou capa Pra largar Pra largar De ser Distraído O que eu faço O que eu faço Aqui agora Oce Oce O cafetão O cafetão Anabelle E o Alan O que as pessoas estão Juntando Anabelle E o Alan O cafetão Se separou E pode se dar mal Pode dar Desfrentar o squad Sozinho Será que ele vai militar Ó Lança duas granadinhas Olha aqui Tacou gelo Agora o squad Todinho Bora ver se o cafetão Vai militar Deu capa Tacou gelo Eu tô telando O cafetão O casco Ele está Tretando um squad Sozinho Opa Oii Eliminado Cafetão Anabelle Opa Opa A lama Papou duas kills Anabelle Também papou kills Mas pode Trocar Opa 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 e o bitinha tá não fazendo dogs lb nt que tá machando o segundo os caras nascer sobre um da ft um da fx um da h4 e vai tomando as costas e vai ser eliminado e manda as costas aí não tem jeito megatron jogando muito magão eliminou o opa voltando com a transmissão normal magão magão cabeça já tá opa 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 cadê cabeça tá matando alguém mas não sei quem é bora ver vai roxar não já foi um derrubado nossa quase que o cara da lb leva os quad da mc todinha que é conorra sobre um da oc ela tá campeonando ele segurando os pontos segurando os pontinhos né o megatron esse cara tá jogando muito bora ver se ele vai conseguir eliminar você vai me tá eliminar o squad ele vai roxar será o 3 e aí ó o se eu foi de cima mega pronto não deu e quad da mc amassando parece que estão distribuindo aqui, cada um fez uma Dogs, NT só sobrou o squad da NT da Dogs, da KBS com 4 de vida da MC e da OC segurando muito o ponto agora se ela for sair daí, ela vai dar de cara com o squad tentou fazer o bugadão, não conseguiu tem que pegar safe toma o tiro lá da frente magão tá indo pegar safe, será que vai conseguir? o Escobar já pegou a safe será que o que vai dar? Magão tomou de AWM da Annabelle Escobar levou muito dano Magão tá sendo levantado agora é a treta final só o squad da MC e da NT que tá completo, eles tão descendo bora ver deu de cara, botão voltando nossa quase foi derrubado o Biel KBS vai tentar pegar safe taca gelo Opa, eu tô matando a panela acabou levando já foi eliminado o cara da MX já foi um tem 3 da MC e KBS ganha e dão buia da KBS KBS fez por merecer segurou jogaram muito também e olha que vira-volta KBS KBS opa KBS vence opa KBS vence tchan, 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 tchan tchan, tchan, tchan nã Meliodas bora ver os comentários pra cima deles KBS KBS deu buia opa pro Crazy Dogs KBS jogou muito e deu buia Não Pode pegar Bora Vamos time Bora KBS jogou muito Deixa o like Se não deixar o like Só que ele vai ser a primeira a morrer Na última queda Macumba lançada Macumba não Que eu não sou magumbeiro Mas está lançado o feitiço Opa Deixa o like Pequenas Se inscreve no canal Ative as notificações Semana que vem tem mais camp Opa Opa Não tem ideia nada Só sei de uma coisa Que eu não tenho que dizer nada Eu só sei de uma coisa Que eu não sei nada Mas só fala uma coisa Gente Não Se vocês for parar para pensar Vocês vão Você não está ouvindo nada Pronto Está ouvindo Deixa o like Não é igual o bumbum Pode dar a vontade Opa Última sala Queda Última queda Bora ver Será que Será que a cabeça Vai dar mais um boiar Será que Alguém vai surpreender Opa Será que a gonga Vai se prender Tela mais a KBS Tá Vou tirar Vou tirar Tela mais a KBS Mas eu não posso Cara Tipo Ficar telando Muita As outras Eu não posso Ter a preferida Então Se eu telar a cabeça Por causa que elas Estão tretando Eu Eu Clique Para quem está tretando Opa O bitinha Pelão O bitinha Jogou Muito Aquele Kappa Ali Depois Daquele Kappa Eu Nem Tentaria Depois Daquele Kappa Nem Jogaria As coisas A paz Pegaria A trama Nem Jogava Opa 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 Entendendo Eu só sei de uma coisa Gente Gente Só fala uma coisa Eu não falo nada Mas só falo isso Entendeu Então Pro KNT Porque os caras Estão tretando Mais Quase Você não Tela Beleza Cara As vezes Estou Tentando Os caras E de repente Já Não dá Para acompanhar Todo mundo Entendeu Que Todos Dois Amigos Vocês estão Ouvindo De boa Gente Quem Tá na Live Tá Ouvindo De boa Oi Meu Deus KBS Amassou KBS KBS Não Teve Dó Vamos SK 3 minutos Começa Então 9 5 Não Sei Olha Olha Essas De Finil Opa Megatron Tá Jogando Muito Pela SK Isso mesmo Deixa o like Doidão Deixa o like Lá que Vocês podem Dar a vontade Dá a vontade Do like Deja o like Ative as notificações Que semana que vem Tem mais Camp Opa Amanhã Tá na Ação Do gostosão Aqui Opa E mês Que vem Já tem A semi A final Opa Vai Tá Insana E a semi Também Que vai Ter só Bicho Do Opa Na semi A final Vai Tá Só Os Foda Na final Só As melhores Guidas Vão Tá Na final Quem Será Que vai Chegar Na final E Também Conquistar Quem Vai Ser Campeão Do Campeonato Quem Será Comentem Aí Comentem Quem Vai Ser Deixa Só Torcida Será Quem Vai Chegar Na final E Ser Campeão E Amassar Opa Vamos Começar Em 3 2 3 2 1 E Começa Opa Começando Amassando Será Que Quem Vai Ganhar Essa Parte Daqui E Tá Encerrado Tá Encerrado Viu Por Caso Que A Konoha Ficou Em Segundo Se Não Me Engano Agora Vou Desativar O Chat Opa Mano Fx Tá Travando Vou Ter Que Botar O Selo Lá Pra Carregar Opa Mano Pois É Porque Eles Jogaram Muito Afobado Muito Atrás De Que Eu E Acabou Tomando Megatron Megatron Deu Uns Capas Ali Que Eles Acho Que No Interval Eles Tomaram Doril Os Caras 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 Eu Tomava Remédio Doril Pra Ver Se A Do De Cabeça Passava A Mec Já Pulou Ad Bill Vai Ter Que Ser De Pirona Porque Passou Mal Ixi Squad Da SK Só Entrou 2 Meu Amigo Já Complicou A Missão Pra SK Já Complicou 3 Squad Em Brasília Os Caras Tão Pensando Que É Ruxa Não Mas Isso Aí Não Pode Não Pode Não Mas Também Tem Que Mas Também Tem Que Lutear Por Caso Que Sair Com Lute Ruim Aí Não Vai Valer A Pena 2 2 2 2 Purgatório E 1 1 Bermuda Diferente 1 2 Bermuda Ixi Já Tomou Lá De cima Acho Que É Quase Da NT Que Tá Lá Em Cima H4 H4 E FX H4 FX Pode Tretar Agora Será Será Que Não Será Que Não Ai Meu Copo Não Meu Dom A NT Tá Olhando NT Só Tá Olhando Mesmo Por Caso Que O Squad NT Tá Separado Dogs Quem Fight Esse Cara Já Complicou A Vida Deles Que Ele Já Entrava Só Com Dois Ó C Ó C Pode Tretar Com Deixa Lembrar Que Qual Que Tá Perto Deles Eu Não Lembro Quase Quase Tá Perto De Opa Olha A Treta Já Foi Derrubado Derrubado H4 Derrubou Um Já Tomou Capa Já Já Foi Um Derrubado H4 HJP Já Foi Derrubado Vai Ser Salvado Ainda Bora Ver Enzel Qual Que Tá Do Lado Deles Mantei O Jadão De Uma Vez FX Não Descada FX Não É O Vim Te Matar Esquire FX Já Tão Saindo Correndo Olha Onde O Mafioso Da FX Tá Jesus Será Foi Um Mapinha Mapinha Do Tesouro Será Só Queria Informar Que O Speed De Entrou Um Outro Lá Acabou De Entrar Lá No Final Deu Sorte Então Surtudo Deu Muita Sorte Mas Agora O Problema É Dar De Cara Com A Squad De Ipa Squad De Pode Ter Trocação X1 LB Safe Filho Bora Ver Squad Da MEC NT Bora Ver Squad Da NT Bora Ver Esquad Da NT Aqui Bora Ver Quem Vai Se Dar Bem Nesse X1 NT Ninguém Vai A Casa Até Agora Nem Vem Falar Da KBS Ah KBS Tá Lá Em Cross Road E Pode Enfrentar E Pode Dar De Car Aquele Que Tá Solo Da E Não Pode Me Confirmar Tomou Bala Tomou Agora Vem Ruxando Safe Opa Três Caras Tretando Da Safe Da NT Qual Outro Que Tá Lá Junto H4 Né H4 Ó Toque Minute Pode Dar Pode Cusar Uma Treta E Orcando E Mec Agora Que Os Arcando Tá Lá Pra Beira Onde Mec Tá Mano Jesus Bora Vê Vê Opa Agora Vai ter A treta Entre Três Squad Agora Vai Ter Vai ter Treta Bora Vê Seve Já Matou Um E Tomou Das Costas E É Da FX NT A NT Tá Muito Recuada Ixi Biel Eliminado O Pedro Da NT Bora Ver a cabeça Onde Ela Está Dog LB Safe Já Foi Um Derrubado Tacou Jelo Certo Squad Da H4 Foi Completamente Eliminado Foi Squad Da H4 Volta Pro Lobby Meu Parceiro Squad Da Safe Eliminou Alignou Alignou Listo Executaram Os Caras Vapo Vapo Apelão Está Matando Já Matou Um E Córdia Squad Era Deixa Ver Qual Squad Era Esquad Da SK Bora Vem A Konoha Assim Por Enquanto Parece Que Não Vai Ter Treto Por Enquanto A KBS Dox Safe Já Já Foi Um Derrubado Acho Que Esquadra Nx Sobr Sobrou 12 Deux É Dois Tá Tomando Yuri Olha Anubagem Anubagem Que Isso Yuri Você Viu que Tinha Cara Lenda Deu A Cara Ainda Tomou Tiro Ficou Levando Dano Ai Não Yuri KBS Tá Tretando Bora Até Lá Obitinha Que Esse Obitinha Joga Muito Olha O Kappa Obitinha Já Nossa Esse Obitinha Joga Muito Já Derrubou Um Lá Dentro Já Tá Distribuindo Dano Opa Vai Chegar Amassando E Vai Será Que Vai Matar Squad Sozinho Mas Não Foi Dessa Vez O Bitinha Chegou Pra Resolver Falar Aqui Não Aqui Não Passeira Aqui Senão Vai Matar A Cara Da Cabeça Tá Matando É Muita Treta Desuíso Muito Bo Mech Safe LB Os Caras Opa Tretando Com quem E SK Foi Eliminada Completamente KBS Jogaram Muito O bitinha Não Eliminou Ninguém Mas Deu ajudada Na verdade Eliminou Esse O bitinha Joga Muito Eu Pelo jeito Aqui Ele Deve Ser Muito Bom Setado Joga Demais Só Capra De Qualidade Emicida Conorra Cafetão Nossa Serviço Nem Viu Nem Caras 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 LB LB Está Indo Pass Não Só O Maceaco Está Indo Pass Caras Resta Turne Brasília Já Não Sei Da Onde Jesus Sei Fiore Bora Ver Se ele Vai Me Dar Uns Carrapinha Da Hora Parece Que Os Quais Da B Sei Será Quais Quais Que Eles Estão Tretando Orcando Tá Linho Vai Chegar Por Trás Vai Não Olha Para Trás Quais Da Safe Olha Que Cara Tem Cara Nas Suas Costas Já Viu Pagés Já Viu Dog Apelão Já Tá Matando Foi Derrubado Só Delas Tá Falando Outra Ali Corote Brinquedo Esquad Da KBS A Ubitinha O Car Da KBS O Car Tá Miado Será Que Vai Morrer Por Gais Vai Não O Bitinha Já Matou Mais Um Opa Será Que Tem Mais Alguém Squad Da Se Não Me Engano Isso Mesmo Squad Da Não Sobrou Onde Mafioso LB Tá Matando LB Cadê As LB Matou Já Os Cadê Dock Todinha Eliminados MC Cafetão Cafetão Tá Segurando Para O MC Estão Ali Pode Pode Dar De Cara A KBS Pode Dar De Cara Quase MC Será Que A KBS Vai Matar De Novo Será Que A Safe Vai Ganhar Essa Partida Que Já Tá Com 6 K Olha O Drone Ó Drone Revelador Moço Drone Traíra Cadê Orcanda Tá Tá Indo Pegar A Safe Ainda O Mafioso Vai Ter Que Pegar A Safe Tá Solo Vai Acho Os Caras Da KBS Vai Pegar Cara Da FX Que Tá Solo Lá Tá Isso Que Tá Indo Pegar Safe Ih Tem Os Caras Lá Na Escola O Bitinha Já Deu Dano Bora Ver Se Subitinha Vai Me Tá Bora Até Lá Caio Caio Vê Se Não Morre Pro Drop Caio O Bitinha Já Caiu O Bitinha Tá Caído Tá Cogelo Vai Salvar O Bitinha Provavelmente Eles vão Pegar As Cover Lá No Drop Olha Crossbow Meu Parceiro Cabece Escalde Cabece Tá Sendo Eliminada Opa Safe É Escalde Da Safe Que Tá Aniquilando É Isso Mesmo Safe LB Safe Já Foi Finalizado Bitinha Os Caras Da MC Estão Chegando Dá Aceitar Não Pegar Safe Mas Sobrou Carro Da KBS É O Mafioso Que Tomou Bala E Ficou Minhada Aço Escada OC Os Dois Que Tão Solo E Mafioso Foi Pro Lado Errado Vaca Mato Humano E LB Já Matou Já Foi Eliminado Toma Esse Capa Não Fique Parado Amigo Tá Tomando As Casas O Yuri Acho Deve Escada Você Que Tá Ali Que Tá Dando Estrago É o Caio Que Tá Dando Esse Estrago Todo Opa Oxe Sefe Sefe Pajé Está Jogando Jogando Que Sabe Mec I Jola Granada Moço Vai Correndo Bora Ver A Treta Bora Ver Se Vai Dar Bom Para Game Agora A Treta Do Jogo Essa De Novo Safe Tá Com 3 Só LD Que Tá Com LB Que Tá Com Os 4 LB E MC Que É O Konoha Será Konoha Vai Dar Outro Boiá Se Der Outro Boiá Konoha Tá Com Pena Classificação Só Que Não Posso Garantir Nada Olha O Kappa E Já Foi Finalizado Gabriel Mas Vai Salvar Amigo Mas Vai Ter Que Sair Correndo Bora Ver Os Caras Que Tá Tendo Lá Na Frente LB Atrás De Você Ou Se Cafetão Já Foi Eliminado Esse Cara Da MC Do Konoha LB Já Foi Ver Já Tá Sendo Finalizado Konoha Está Mitando Já Fechou Para Quem Fechou Para Quem A Safe Se Fechar Para MC Se Fechar Para Morro MC Está No Lucro Olha O Lança E De Novo Olha Lança E Cabo Konoha Dá O Segundo Boiá Do Dia O Pan E Lança De Novo Olha Lança Moço Cuidado Que Explode 14 Kill Opa 14 Que no Total Gabriel E David Fez 6 Jogando Muito Muito Balançou O Campo Taciente A Safe No Coração E O Pajé Na Sua Mente O O O O Balançou O Campo Taciente O Safe No Corazão E O Pajé Na Sua Mente Telo Dog Fidu Credo Para Que Agredir Cara Uhul Balançou O Cabo Das Vendias Veio No Coração E O Na Sua Mente O O Acabou É Só Isso KBS Monstra KBS Jogou Muito Agora Bora Ver Se Elas Classificaram Né Então É Essa Lava De Hoje O Grupo B Foi Vai Já Vai Ser Daqui A Pouco Vai Sem Tag Para Esguida Né O Resultado Para Quem Passou Quem Não Passou Semana Que Vem Acho Que Tem O Grupo De O Grupo C Grupo De Se O Grupo C Vai Ser Semana Que Vem Dia Trinta Semana Que Vem Dia Trinta Semana Que Vem Dia Trinta Tem Dia Trinta Tem O Grupo C Dia Trinta Tem O Semana Que Vem A Gente Se Vê Beleza Gente Salve Aí Galera Gostava Da Live De Hoje Do Camp A Conorra Foi A Que Jogaram Muito Hoje Foi A Conorra Sinceramente Igual Na Live Passada Quem Jogou Mais Foi ADT Então Semana Que Vem Tem Mais Semana Que Vem Tem Mais Tomara Que Vocês Assistem Se inscrevam No Canal Deixa O Like Não É Igual Bubum Vocês Podem Dar Vontade Se